Ano, vamos fazer diferente em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa? Tem um peito ouvindo fogo, já chupi, vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar, cabo seto, eu vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Eu vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano De radinho pendurado, sombreiro de mexicano Pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando Princesa do condomínio, planta pra sentar no cano Joga a chota com pressão, pra piroca de maluco Joga a chota pra ladrão, cai de boca e vem quicando Joga a chota com pressão, cai de boca e vem quicando Nessa birada do ano, vamos fazer diferente em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa? Tem um peito ouvindo fogo, já chupi, vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar, acabo o set, eu vou virar sentando Vou virar sentando, só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando, só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando, só pra me ter a certeza que eu vou dar o resto do ano De radinho pendurado, sombreiro de mexicano Pochetona cheia de droga, gritando o que tá rolando Princesa do condomínio, planta pra sentar no cano Joga a chota com pressão, pra piroca de maluco Joga a chota pra ladrão, cai de boca e vem quicando Joga a chota com pressão, cai de boca e vem quicando Joga a chota, vai! Joga a chota com pressão, joga a chota, vai! Cai de boca e vem quicando Visão!